Olá, meu nome é Fernanda Campagnucci, eu atuo há uma década em temas como transparência, governo aberto e transformação digital. Nos últimos três anos e meio, eu ocupo a posição de diretora executiva da Open Knowledge no Brasil. Nós temos desenvolvido diversas iniciativas para democratizar o acesso à informação e impulsionar o conhecimento livre no país, sempre atuando muito em rede, em colaboração. A gente tem uma vibrante comunidade de centenas de pessoas. Um bom exemplo desse trabalho foi o índice de transparência da Covid-19, que causou um enorme impacto no país. Durante a pandemia, essa iniciativa foi essencial para impulsionar a abertura de dados sobre saúde nos estados, municípios e no governo federal. Você pode entrar em contato comigo pelo Diretório Global, que a Open Knowledge acaba de lançar. E lá você também conhece outras pessoas que defendem e trabalham por um futuro justo, livre e aberto, como nós em todo o mundo. Até lá!